Aí ele falou, você vai quebrar um galho no treino na lateral e eu tô quebrando o galho até hoje Pra você, pra mim ele vai ser sempre o número 10 Ah, de novo, no mesmo lugar, é sacanagem Fala galera, Will11, tô aqui com o meu tio, Marcos Evangelista de Moraes, o Cafu Hoje mais uma resenha aí, mais um bate-papo e um desafio aí pra quem ele tira chuteira E vamos lá galera, se inscreva no meu canal aí, dá aquele like Cafu na área Tamo aí, tamo aí, vamos ver pra quem eu tiro a chuteira Então eu vou tirar a chuteira pra gente boa, hein E eu acho que eu vou ganhar de novo, viu Hum, vamos ver, desafio tá aí pra isso, né Valeu História de superação, garra, vontade, nunca desistiu dos sonhos O que você tem a dizer aí pra quem nunca desistiu dos seus sonhos, assim Uma pessoa que tá tentando hoje lutar, não só no futebol, acho que na vida, na música, no YouTube, qualquer coisa da vida Acho que a palavra desistir jamais fez parte do meu cotidiano, né Eu desde pequeno tive esse ato de superação, de determinação, de vontade As coisas nunca foram fáceis pra nós, principalmente morando em periferia Nós moramos 22 anos no Jardim Reni, uma periferia onde não te dá condição nenhuma Mas aquilo que os nossos pais nos ensinaram serviu pra que nós se transformássemos nos homens que nós nos transformamos hoje, né Mesmo tomando aquele monte de não no começo, mesmo muita gente não acreditando no nosso trabalho A gente acabou superando tudo e chegou onde chegou Hoje sou um dos jogadores que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira Tenho muito orgulho de ter representado o meu país, o Jardim Reni Enfim, temos muita história pra contar em termos de superação Por isso, você que tá pensando em desistir, faça isso não Lute Falo pra todos os meus amigos, você já tomou um não sem o cara nem te olhar, ver jogando Sem me ver jogando, mano Eu tomei um não na portuguesa Eu fui segunda, ele mandou voltar terça Eu fui terça, ele mandou voltar quarta Eu fui quarta, ele mandou voltar quinta Quinta, ele mandou voltar sexta Na sexta, ele falou, bom, sábado o meu time vai jogar e não vai dar pra treinar Você volta na segunda Segunda, eu voltei e ele falou assim, olha, tá todo mundo dispensado E nem viu jogar Nem olhou pra ele, aí tá vendo? Hoje em dia, ó Tá vendo? Ok, é o capitão só Uma coisa que eu gosto que você fala, quando você chegou em casa e falou pro vô Hoje eu sou jogador de São Paulo É, porque meu pai foi o meu maior incentivador e o meu maior ídolo, né? Toda vez que eu chegava em casa, de cabeça baixa, triste, chuteria debaixo do braço Quando saía, quando não dava certo uma peneira Eu chegava pro meu pai e falava Pai, não deu certo, meu pai, meu filho, são barreiras que colocaram na sua vida Que se você só, você pode superar E isso foi uma sequência, cinco, seis, sete Na décima vez, essa barreira foi superada Foi quando eu fui pro São Paulo E tava fazendo o teste no São Paulo Que eu cheguei em casa com o papel do São Paulo na mão Virei pro meu pai e falei Pai, lembra de todas aquelas barreiras que o senhor falou que isso aí eu poderia superar? Falei, então tá aqui, ó A barreira tá superada e hoje eu sou um atleta de São Paulo Futebol Clube Obrigado É isso aí Sua mãe, vó Mãe, nossa, vibrava, pulava, gritava, não sabia o que fazia de tamanha felicidade que ela tava Sua maior torcedora Foi a minha maior torcedora, número um, né? Aquela torcedora absoluta Minha fã, minha fã número um é minha mãe Qual que foi o maior clássico que você acha que você pegou aqui? Você jogou no São Paulo e no Palmeiras? Você foi mais bem recebido em qual? Em Palmeiras foi um sonho do vô, né? É Seu pai, né? Meu pai palmeirense doente, quando eu fui pro Palmeiras ele até vibrou Ele vibrava, torcia, chorava Mas São Paulo e Palmeiras sempre foram grandes jogos São Paulo e Corinthians eu fiz grandes jogos Palmeiras e Corinthians eu fiz grandes jogos O meu maior clássico, eu posso falar pra você Que foi São Paulo e Palmeiras Ganhamos o primeiro jogo do Campeonato Paulista Eu fiz um gol de perna esquerda, de vôlei, dei o passe pro Raí fazer os outros três gols Você jogava de ponta, né? Jogava de onze Depois nós fomos pro Japão, fomos campeão no Japão Voltamos e fomos campeão paulista Mas eu acho que o meu maior derby foi esse, foi contra o Palmeiras No Japão vocês ganharam de quem? Só pra lembrar No Japão nós ganhamos do Milan, né? Aí depois nós ganhamos do Barcelona Tinha quase ninguém do Milan, né? Tinha quase ninguém do Milan, né? No Barcelona também não tinha nada, né? No Barcelona não tinha ninguém Ganharam de ninguém lá, não deitaram em ninguém lá, imagina, quase nada Seu treinador na época? Nosso treinador é o Tere Santana, né? Nada mais nada menos do que o Tere Santana Pra você foi o seu maior treinador hoje? Foi um dos maiores incentivadores Eu falo que eu e o Tere a gente não tava fome com a vontade de comer Porque eu gostava de treinar e ele amava dar treino, né? Então eu chegava meia hora antes, saia meia hora depois Mas o Tere foi um cara disciplinador Ele em termos de disciplina não tinha igual Quando ele virou pra você e falou Cafu, hoje você vai ser lateral Como é que foi pra você? Na realidade quem me colocou de lateral foi o Carlos Alberto Ah, não foi ele? Foi o Carlos Alberto Comecei com o Carlos Alberto e depois o Tere só complementou Quando ele chegou complementou Porque o Tere machucou, ele teve uma lesão muito feia no tornozelo Aí ele falou Você vai quebrar um galho no treino na lateral E eu tô quebrando galho até hoje na lateral, viu? Muito obrigado, professor Até hoje você continua quebrando galho E aí o Tere foi dando sequência, né? Foi me ajudando a aprimorar algumas coisas que eu tinha Tinha um déficit muito grande em algumas coisas em termos de jogar na lateral Porque eu não era lateral Era centroavante, quase ponta direita centroavante Tava toda hora na cara do gol Aí de repente você se vê jogando lá atrás Então era uma posição... Fazia bastante gol, né? Fazia gol ainda Falta tudo Então era uma posição completamente diferente pra mim Onde eu tinha que me readaptar novamente nessa posição Foi aí que o Tere Santana foi muito importante pra mim Você foi um choque na hora que ele falou Hoje você vai jogar de lateral Foi Ele falou Não, você vai continuar na lateral Você ficou brava? Ficou puto? Discuti com ele Você discutiu? Eu não sou lateral Não quero jogar na lateral Eu sou meio Eu tô na cara do gol Vou fazer gol Pô, lá atrás a gente sofre muito Tem que correr bastante Ele falou Por isso mesmo Porque você corre muito E tem uma técnica muito boa Por isso que eu vou te adaptar na lateral E acabei ficando na lateral até hoje Até hoje Obrigado E o pessoal quer saber Aqueles três chapéus lá do Ned E depois completou no Simeone No Simeone não deixou completar Que fez a falta O Simeone eu já tava esperando a falta já Eu já sabia que ele ia vir com falta Depois que ele viu a jogada Foi uma jogada muito rápida Um lance do Antônio Carlos Ele jogou uma bola muito difícil Até pra dominar a bola era difícil Tanto é que eu dominei com a coxa esquerda Dei o primeiro chapéu no Neves E quando ele girou eu dei o segundo Quando eu vi a oportunidade Já tava dando o terceiro nele E o quarto no Simeone Mas foi um lance muito rápido Eu fui muito feliz no lance também Peguei a certa que a estatura do Neves Não é lá aquelas coisas Mas era um dos melhores jogadores da Lazio Era um derby Era um jogo difícil E eu fiquei muito feliz também De ficar na história Fazer parte da história do Roma Como um dos jogadores que fez uma das jogadas mais bonitas em um derby O jogador que você jogou Você jogou com inúmeros jogadores talentosos Todo um que você fala Meu, esse... Eu joguei só com um cara fera Mas vou falar pra você O Djalminha era sacanagem O que Djalminha fazia com a bola Era uma coisa impressionante Joguei com o Ronaldinho Joguei com o Rivaldo Joguei com o Rui Costa Joguei com o Redondo Joguei com o Pílio Joguei com o Kaká Joguei com o Cedro Kaká na época ele foi eleito o melhor do mundo Antes do mundo Era que saiu o Ronaldo e Messi Você jogou com você Foi campeão do Champions League juntos Campeão do Champions League juntos Eu joguei com essas feras todas Para finalizar Fala dos seus projetos aí Quais os seus projetos Esse ano, ano que vem Bom, esse ano Nós estamos esperando aí a Copa do Mundo Vamos ver quais vão ser os resultados A gente espera que o Brasil possa ter Grandes resultados E fazer uma ótima Copa do Mundo Dar sequência aos projetos Da Fundação Cafu Eu sou embaixador da UEFA Da FIFA E estamos agora aí Engajado como Embaixador do Do Call Também para a organização Da Copa América de 2019 Enfim Trabalhando bastante A gente espera aí Que dá sequência Nesses projetos aí Só isso, só galera Só isso Mais nada não É isso aí galera Valeu Agora a gente vai para o desafio ali Vamos ver quem acerta mais chuteira E vamos ver para quem Que o Cafu vai tirar chuteira Vambora Eu sou bencioso isso daí Obrigado Vamos lá Valeu Valeu Tá dando porrada Bater para tirar o peso da bola Primeiro foi muito alto Então segundo já Bate um pouco Um pouco menos de força na bola Caixa hein Caixa Tá dando sacanagem Agora Fácil Tranquilo Caraca Você está fazendo muita musculação A gente fez para os dois Aqui viu Oi Estou fazendo muita musculação Não é possível Normal né Normal Você tira chuteira para o Denilson Claro Porra Denilson é parceiro irmão Impossível não tirar chuteira para o Denilson Um cara Um cara do bem Um cara alegre Um cara que está sempre feliz Foi um baita De um jogador De um baita De um pai de família E um amigo Um cara que Qualquer hora que eu precisar Ele sabe que ele pode contar comigo Então Chuteira tirada para você irmão Tamo junto Tá empatado Essa vez você tira chuteira para o Amaralzinho Que isso Não sei se vai estar me dando Gente Vocês não estão me dando opção Óbvio que eu vou tirar chuteira para o Amaralzinho Parceiro irmão É um cara que Sempre que eu posso Eu estou ajudando Sempre que eu posso Eu estou colocando o Amaralzinho Nos eventos O Amaralzinho é um cara Que é impossível Alguém não gostar do Amaral É impossível Alguém não gostar do Amaral Verdade É um cara que A qualquer momento que você precisar Ele está às ordens É um cara É um parceiro É irmão Então Amaralzinho Tira fácil para você a chuteira Normal né Tranquilo Tranquilo agora O chute está empatado Eu estou com 2x1 Beleza galera Queria saber se você tira A chuteira para o Falcão Que isso Seu 10 né Então Eu falo para o Falcão Falcão você é meu 10 Aí teve um cara Um ignorante Falei Mas ele não é 10 Ele é 12 Eu falei 12 e para você irmão Para mim ele vai ser sempre o número 10 Pô Pera Também é um cara Que nós tivemos a oportunidade De conviver um pouco mais junto Num evento que nós fizemos na China Já convivia com ele antes Mas lá a gente só Na Índia Desculpa Na Índia Na Índia Aprimoramos um pouco mais ainda O laço de amizade Já era um cara que a gente admirava Que a gente gostava Tudo daquilo que ele fez no futsal E que ele vinha fazendo também Fora do futsal Então são pessoas que a gente Aprende a gostar assim Facilmente Então Meu número 10 Fera Tiro fácil para você A chuteira não O tênis Boa Uh lá lá Você tirou com o olho Passou no meio Quem deixou aquele espaço ali Entre aquelas duas chuteiras Eu acabei de arrumar Só no meio Ele foi lá Mexeu na chuteira Você viu Ele até parou de falar Vocês viram Você viu que ele foi lá Mexeu na chuteira Ele até parou Agora passou nos dois espaços Você viu que eu vim que nem Ah de novo No mesmo lugar É sacanagem Mira no meio Tem que mirar no meio Aí é sacanagem Nossa sacanagem Vou pôr a chuteira ali Vou pôr a chuteira ali Vou pôr a chuteira ali Três vezes no mesmo lugar Calma aí Eu queria saber se você tira a chuteira com o Elivelton O que é isso Mentira Você não tá gaguejando mais Elivelton Você não gagueja É tudo mentira Que esses caras estão falando aí Viu Pô O Elivelton O Elivelton é parceiro O Elivelton Ficou em casa uns dois, três meses com a gente lá Quando voltou Quando veio de Alfenas, Ariado Acolhemos ele ali em casa lá Como se fosse da família É da família É um cara que eu aprendi a gostar É um cara que eu aprendi a curtir uma família Tanto a dele como a nossa É um cara que tava sempre com a gente Então O Gaguinho aí pro Elivelton Depois de muitos anos em Palmeiras Em São Paulo Em Seleção Brasileira Tira o fácil pra você a chuteira Garoto Deus te abençoe Ele é seu Ele é padrinho da sua filha Padrinho da minha filha O Gaguinho Só não vem visitar a Michele Meu compadre Trazer um presentinho pra Michele Ver como é que tá Que a Michele já tem neném Eu já sou avô É avô? Já avô Tem dois netinhos Yasmin e Gabriel As coisas mais lindas do mundo E o Elivelton Nossa, são dois anjinhos Dois anjos Né avô? Quem é pior? Gabriel Gabriel O nome já diz tudo Se tem filho em casa com o nome de Gabriel Não precisa nem falar mais nada Já sabe o que é A Yasmin é um amor Um manjinho Então é isso aí galera Hoje foi o resenha aí O bate-papo com o meu tio Café Queria te agradecer por tudo E cara, sou fã dele Ele sabe muito bem disso Que eu admiro ele muito E é isso aí galera Se inscreva Dê o like aí E muito obrigado mais uma vez Valeu Valeu Obrigadão mesmo De coração Tamo junto Valeu Capitão Cafu E aí E aí E aí Tchau, tchau.